Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu ligar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Oh Lord É decidido a largar tudo e parar E Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quero ver, segura, 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 segura Quem mandou você E quem mandou largar a rede? Quero ver todo mundo lá em cima Vem comigo, família E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Ele já nos honrou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz Para que todo aquele que deve crer não pereça Mas tenha a vida eterna Jesus Cristo na cruz do Calvário É a maior vitória de Deus Para mim e para você Joga a mão pra cima E bate palma pra Jesus Aê!